Estou presente o deputado Guilherme da Cunha, eu, e a presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerar aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar e debater os impactos para o fluxo financeiro do Estado, do aporte de recursos oriundos de possível venda da Codemig, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofício da senhora Elke Andrade Soares de Moura, Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, publicado no Diário Legislativo, em 13 de agosto de 2021, encaminhando cópia das recomendações feitas por este Ministério e pelo Ministério Público Federal, relativas ao projeto de Lei nº 1203, de 2019, que autoriza a privatização e outras formas de desestatização da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig. Passa-se à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. E a presidência convida a tomar assento à mesa os convidados Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, secretário adjunto da Secretaria de Estado Adjunta de Fazenda, representando o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado de Fazenda. O senhor Guilherme Augusto Duarte de Farias, secretário adjunto, secretário de Estado Adjunta de Desenvolvimento Econômico, representando o senhor Fernando Passalho de Avelar, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. E o senhor Tiago Coelho Toscano, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Primeiramente, muito obrigado a todos os convidados por estarem aqui presentes, por contribuírem com os debates dessa Assembleia, num tema tão relevante quanto as privatizações, que têm um potencial muito grande de transformar o nosso Estado. Na qualidade de coautor do requerimento que deu origem a essa audiência, eu passo a tecer minhas considerações iniciais e tomo a liberdade de pedir aos convidados de também apresentar alguns questionamentos nessa primeira fala, para que possamos encaminhar a discussão. A gente tem hoje um programa bastante ambicioso de privatizações no Estado de Minas Gerais, em que pese um programa que não evolui, não vai na velocidade que talvez a nossa sociedade demanda e deseja. Mas, de toda forma, algumas das privatizações, elas enfrentam maior resistência, e aqui destaco o CEMIG e COPASA, especificamente, e outras enfrentam uma resistência menor, como é o caso da CODEMIG. E, muitas vezes, isso se deve à percepção dos parlamentares, da opinião pública, de uma prestação de serviço essencial à população, que, na visão de alguns, poderia ficar melhor realizada nas mãos do governo, nas mãos do Estado. A CODEMIG não presta esses serviços. A CODEMIG, ela nada mais é hoje do que um escritório para recebimento de royalties da exploração mineral de nióbio em Minas Gerais, que sequer controla a exploração da jazida. Ela não define o plano de lavra, ela não define a velocidade com que vai ser explorada a jazida, tampouco, a destinação que esse nióbio terá depois de explorado. Ela assiste passivamente à definição dos planos pela Comipa, e, mais especificamente, pela CBMM, e recebe a parcela de lucro ao final. E eu acho muito importante a gente perceber que, sendo apenas um escritório de recebimento de royalties, se uma eventual privatização da CODEMIG poderia, na matemática, no fluxo financeiro, ser mais ou menos benéfica ao Estado de Minas Gerais. E explico. Imaginemos que a CODEMIG receba aproximadamente um bilhão de reais por ano dessa participação desses royalties da exploração do nióbio. Mas que uma venda dela poderia gerar aproximadamente, vou ficar num número redondo aqui, 30 bilhões. Esses 30 bilhões devidamente aplicados, por exemplo, no abatimento do serviço da dívida, geraria um abatimento dos juros que a gente tem que pagar a cada ano, na ordem de quanto? Porque se a conta for maior do que os 3, os 1 bilhão que ela recebe atualmente, a gente percebe que é uma operação que deixa a gente no azul. É uma operação que, basicamente, a gente sai do cheque especial e para de pagar juros que hoje impactam profundamente o nosso caixa. E as interrogações que temos a responder, e eu acredito que os convidados poderão fazer isso de maneira mais profunda, são quais são as atividades hoje, de fato, desenvolvidas pela CODEMIG? Eu estou correto nessa percepção de que ela é só um escritório de royalties, ou ela, de fato, realiza mais serviços e mais tarefas para a população de Minas Gerais? Segundo ponto, já existe uma autorização legislativa para a venda de parte da CODEMIG. Faz diferença, num sentido de valor econômico, a alienação da totalidade, ou pelo menos o controle da companhia, ao invés de apenas essa parte já autorizada? Ou seja, por que seria importante a gente avançar para um projeto de lei que permita a alienação da totalidade ou do controle da companhia, ao invés de simplesmente alienar a parte já autorizada? Um terceiro ponto, também muito importante, de que maneira essa alienação poderia prejudicar ou impactar no ritmo de exploração da jazida e no risco de exaurimento do Nióbio em Minas Gerais? E se esse risco do exaurimento do Nióbio em si é uma ameaça à soberania do Estado ou da nação, como, vez por outra, a gente vê dizer que seria estratégico? E ainda, um outro ponto, é qual é o valor estimado, ou como calcular esse valor estimado, se ele ainda não existir, num cálculo exato, como estimar esse valor? E, por fim, o que é possível fazer com esse recurso? Como que ele impactaria no nosso caixa? O que seria possível o Estado ter de retorno? E esse retorno se traduzindo em melhorias para a população a partir de um aporte de capital com a venda da companhia? São essas interrogações que têm e que, creio, podem ajudar a Assembleia a acelerar um debate que está já instalado nessa casa, mas que nunca decolou. E, talvez, com essas informações, a gente consiga fazê-lo avançar e mostrar como pode ser bom para a população de Minas Gerais. São essas as minhas indagações e também minhas considerações iniciais. E aproveito aqui para saudar o deputado Mauro Tramonte, conectou com a gente, acompanhando os trabalhos dessa comissão. Muito bom dia, deputado. Deputado, pela programação aqui, a gente passaria a palavra ao deputado Coronel Santos, que é coautor do requerimento. Infelizmente, ele teve um compromisso um pouco inadiável e não pôde participar, em que pese a gente está trabalhando numa sintonia muito próxima nessa comissão, tanto que somos coautores, conjuntamente, do requerimento. Mas, se V. Exª desejar, ainda que não estivesse aqui no nosso roteiro, posso lhe passar a palavra para também tecer suas considerações, que eu acho que fica até mais proveitosa a exposição dos convidados a partir do momento que tiverem também as suas considerações e indagações. Nobre presidente, eu agradeço e eu vou acompanhar aí a explanação de todos nessa comissão. Muito obrigado pela consideração. Muito obrigado ao senhor, deputado. Então, neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados para suas explanações e, posteriormente, realização dos debates. Passo a palavra ao senhor Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, secretário adjunto da Secretaria de Estado Adjunta de Fazenda. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Queria, antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui na audiência. E gostaria de começar fazendo alguns comentários. Eu trouxe uma apresentação para qualificar um pouco mais o meu tema, que é a situação fiscal e financeira do Estado. Mas, antes, eu gostaria de fazer um comentário sobre a importância das privatizações, não entrando aí no mérito da questão do que deve ou não ficar a cargo do Estado, como atividade e fim, mas sim quanto à sua importância como ativo financeiro. De fato, o Estado de Minas Gerais, ele se encontra numa situação fiscal e financeira difícil, e isso não é novidade. Nos últimos sete anos, nós tivemos déficit orçamentários seguidos e que também se transformaram em déficit financeiros. Esse ano não é diferente. O orçamento do Estado é deficitário. Estamos, efetivamente, arrecadando menos do que está orçado como despesa. E assim vai. O que nós conseguimos, o que o governo Zema conseguiu realizar foi regularizar uma série de passivos que existiam quando assumimos aqui a administração. E aí eu acho que todos já tiveram contato com isso, mas a regularização, um acordo com os municípios na transferência dos tributos, que deveriam ser, que são dois municípios e que ficaram retidos, consignados, restos a pagar. Recentemente o governo anunciou um acordo com o Tribunal de Justiça para a devolução dos depósitos judiciais e tantos outros passivos da ordem de bilhões de reais que ainda com uma situação de déficit financeiro anual conseguiram ser equacionados e que fazem parte da regularização da situação fiscal e financeira do Estado. Porém, tudo isso está acontecendo no momento em que nós temos uma liminar pelo não pagamento da dívida pública do Estado de Minas Gerais com a União. Isso criou uma cria, uma liquidez importante que o Estado tem utilizado para organizar as suas contas. No entanto, é como se fosse uma espada da Moclis, em que na realidade é uma liminar. Nós hoje vivemos com uma liminar que, se perdermos no STF, significa um baque enorme nas finanças dos Estados. O Estado de Minas Gerais, desculpe. E aí é que entra a questão de um plano de estruturação da situação financeira do Estado que onde esteja também a regularização do pagamento da dívida pública. Porque, como todos sabem, uma liminar é uma liminar. Ela pode efetivamente um dia ser tratada o seu mérito e podemos perder e ter que iniciar o pagamento. E não só do que está daquele ano em que a liminar caiu, eventualmente, mas de todo o passado. Então, é um impacto muito grande. E aí é que entra o equacionamento, o programa, a programação da recuperação financeira. Em que os ativos do Estado de Minas Gerais, eles têm que entrar nesse equacionamento financeiro futuro. Porque, sem isso, é difícil você imaginar que conseguiremos, em pouco tempo, equacionar a situação financeira do Estado, caso, efetivamente, a dívida com a União, ela venha a ser cobrada. Hoje, estamos com a folha de pessoal em dia, como foi anunciado pelo governador. Estamos regularizando diversos passivos com o funcionalismo, como, por exemplo, o pagamento das férias-prêmio, que também estavam atrasados há vários anos. E, de fato, a menos da dívida com a União, estamos conseguindo equacionar, regularizar o pagamento, as obrigações financeiras do Estado. Isso tem um valor enorme. Um valor que é importante nós comentar, um valor importante que nós temos que trazer é o valor da saúde financeira, da saúde fiscal do Estado. Um Estado desorganizado em termos financeiros, ele não presta bons serviços, ele desorganiza a economia. É importante comentar que o Estado é um grande indutor pela folha de pagamento que ele realiza, pelo pagamento da sua folha todo mês, e quando ele atrasa, quando tem qualquer inconsistência no pagamento de fornecedor, existe, sim, um impacto econômico. E, não só por isso, mas pelos serviços prestados à população, o Estado tem a obrigação de procurar o seu equacionamento financeiro. De novo, isso não existiu nos últimos anos. Estamos agora conseguindo regularizar pagamentos passivos. Agora, o futuro. O futuro, ele exige uma programação para que realmente possamos ter, em algum momento, uma despesa que seja completamente coberta pela receita anualmente. Estamos caminhando nesse sentido. Por exemplo, as receitas, nesse ano e no ano passado, elas cresceram mais do que as despesas. No entanto, de maneira insuficiente para cobrir o déficit. Esse ano, o orçamento tinha um déficit da ordem de R$ 16 bilhões. Nós estamos caminhando para diminuir isso para metade, por volta de R$ 8 bilhões. E, portanto, assim, isso exprime um pouco da dificuldade financeira do Estado. Vocês podem trazer isso para a sua vida diária. A dificuldade de você pagar dívidas, quando o seu fluxo, ele, imagina, é negativo. Então, sob a perspectiva da Fazenda, a Codemig, ela representa uma oportunidade para sanear e planejar o futuro financeiro e fiscal do Estado. Trazer uma regularidade para a situação fiscal do Estado. Aí eu queria, eu trouxe uma pequena apresentação só para expressar em números, todo o esforço que foi feito pelo governo para conseguir trazer regularidade financeira para as contas públicas. Próximo slide, por favor. Aqui eu mostro uma projeção do resultado fiscal para 21, 22, 23, 24. Como se pode observar, nós estamos ainda com o resultado fiscal negativo para o ano de 2021, mas ficando melhorando para 22, 23, 24. Isso está acontecendo sem nenhuma venda de ativo. Isso está acontecendo simplesmente a partir do aumento de arrecadação e a diminuição da despesa. Mas, como vocês podem ver, insuficiente, insuficiente para colocar em dia as finanças do Estado. Nós vamos ver em slides mais à frente o esforço para segurar as despesas. Próximo, por favor. Aqui eu mostro o resultado primário. O resultado primário é o resultado sem as despesas financeiras, ou seja, tipicamente com a dívida com a União. Se observa que nós temos melhorado o resultado primário, mas ainda num esforço de aumento de receita e contenção de despesa. A principal despesa, não só do Estado de Minas Gerais, mas de todos os Estados, é a folha. E a folha, ela tem o crescimento vegetativo, então o que se fala não é nunca diminuição, e sim contenção. Ah, obrigado. E sim contenção do principal item de despesa, que é a folha de pagamento. Então, o resultado primário mostra uma evolução, mas uma evolução lenta. Uma evolução que poderia ser maior na medida que nós tivéssemos outros fluxos financeiros que pudessem trazer alívio fiscal e financeiro para o Estado. Próximo, por favor. Aqui eu trago um indicador fundamental, que é o de pessoal, a última linha, senhores, onde a gente observa que em 2018 nós tínhamos um comprometimento de 66,65% da despesa de pessoal em relação à receita corrente líquida, e agora em 2021 nós alcançamos, aí tiramos quantos pontos? Cerca de 15 pontos percentuais, estamos nos aproximando de 52% de comprometimento da receita corrente líquida em relação à despesa de pessoal. Isso aconteceu, ali está mostrando as partes, pela uma contenção lá da despesa de pessoal, nós observamos que em 2018 era cerca de 37 bilhões, e em 2021 38,4 bilhões, um crescimento ali meramente vegetativo, enquanto a receita corrente líquida, aí sim nós vemos que a diminuição do índice de pessoal aconteceu muito, preponderantemente, pela receita corrente líquida, que saiu de 56 bilhões para 73 bilhões. Então, o esforço, como eu comentei, é a contenção das despesas e aumento das receitas. Próximo, por favor. Aqui eu abro a despesa de pessoal, onde nós podemos ver que a contenção ocorre na folha de ativos, claro, enquanto na folha de inativos e pensionistas, aí já tem regras que são regras nacionais, de inflação, em que o controle é mais complexo. E realmente a gente pode observar um leve crescimento da folha de inativos e pensionistas e uma contenção da folha de ativos, que é onde realmente o Estado consegue ter algum tipo de controle. O próximo, por favor. Aqui nós temos um ponto que eu comentei, que é o risco fiscal do Estado de Minas Gerais no futuro, que é começar a pagar a dívida pública, que hoje se vive através de uma liminar, de liminares. Então, o que a gente está observando? Se nós não estamos pagando o serviço da dívida, é claro, o seu estoque está crescendo. O estoque de dívida está crescendo. Então, a gente observa lá que em 2018 a gente tinha um estoque de 106 bilhões e em 2021 nós vamos fechar com 130 e com uma projeção de 126 para 2024. Um outro índice da LRF, a Lei Complementar 101, é o estoque da dívida em relação à RCL. Nós estamos abaixo do limite máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 200%, mas estamos ali em níveis muito altos. O grande ponto é que o grande desafio futuro para o Estado de Minas Gerais é o equacionamento dessa dívida pública. E não há milagre. Nós temos que começar a pagar de uma maneira estruturada e encontrar espaço fiscal para que ocorra esse pagamento, de maneira que no futuro nós tenhamos uma situação, uma qualidade das contas públicas saudável, adequada. E isso leva tempo. São valores da ordem de bilhões em que nós vamos, como qualquer economia, até pessoal, nós temos que diminuir nossa despesa, conter a nossa despesa e manter o crescimento das nossas receitas para pagar o quê? As nossas dívidas. Quando elas tiverem pagas, equacionadas, diminuídas, aí sim isso vai representar uma saúde fiscal para o Estado. E para que acontece isso? Para que o Estado possa investir. Nós estamos como não só a Minas, mas os Estados brasileiros, eles se encontram em situação fiscal complexa e os níveis de investimento nunca foram tão baixos. Um Estado que não tem espaço fiscal não investe, é simples, é menos infraestrutura, menos serviço à população. Então, por isso que o valor de um Estado saudável, em termos financeiros e fiscais, é fundamental. Investimento, serviços, saúde, segurança e educação. Isso é que é o grande ponto. A gente tem que trazer uma aproximação entre o que é um Estado saudável, em termos fiscais, e o que representa. Isso tem que ser, tem que aproximar esses conceitos. Próximo, por favor. Aqui eu mostro o serviço da dívida, caso ele estivesse efetivamente ocorrendo. Nós estamos vendo que, por exemplo, em 2019, eu teria que pagar 8 bilhões por ano, não paguei, tive ali uns juros, multijuros. Quando a gente não paga uma dívida, o que acontece? Eu tenho os juros e multas contratuais, natural. Isso aí é contrato. Então, em 2019, eu não paguei 8,4, tenho juros e multas da ordem de 1 bilhão. Então, 2020, outros 8 bilhões que eu deveria ter pago, não paguei, acruei 1,9 bilhões de juros e multas. E assim vai. Esse gráfico que eu estou mostrando, ele pressupõe o início do pagamento em 2022, pouca coisa, e a partir de 2023. Mas a gente pode observar o seguinte, só nesses anos, de 19 até 22, em que eu não paguei dívida pública, eu acruei ali 1, 3, 9, 9, 12 bilhões de reais ao meu estoque de dívida pública. Isso é dramático, senhores. A situação futura do Estado depende do equacionamento da dívida pública. E assim, e aí é que entra a utilização de ativos para o quê? Para pagar dívida, para trazer o Estado efetivamente para uma situação fiscal que possa voltar a investir, garantir serviços de qualidade. Esse é o grande desafio. O próximo, por favor. É isso. Eu não me lembro se... Cadê o próximo? Ah, foi. Não tinha aquele último slide. Mas é isso que eu queria apresentar, deputado. É isso que eu gostaria de apresentar, deputado. É basicamente trazer, sob a perspectiva da Fazenda, a importância da utilização de ativos para garantir um equacionamento, um programa de volta à saúde fiscal e financeira do Estado de Minas Gerais. Ela não vai acontecer de maneira, digamos, natural, somente com contenção de despesa e as receitas tributárias normais, ordinárias que nós temos. O equacionamento futuro vai depender, sim, de receitas extraordinárias. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Luiz Cláudio, pela apresentação. Então, passo, nesse momento, a palavra ao senhor Guilherme Augusto Duarte Farias, secretário adjunto da Secretaria Adjunta de Estado de Desenvolvimento Econômico. Apresentando o senhor Fernando Passaro de Avelar, secretário, por quem tenho enorme admiração. Bom dia, deputado Guilherme da Cunha, deputado Bartô, que se encontra aqui no auditório conosco, deputado Mauro Tramonte, que se encontra assistindo a essa audiência pela via virtual. Deputado Guilherme da Cunha, mais uma vez agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês hoje, discutindo um tema tão relevante, não apenas para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas para esse governo, que colocou essa pauta e esse tema dentro do seu plano de governo legitimamente eleito, e o qual a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem a competência legal para tentar executar e encaminhar com as atividades. Justifico aqui a ausência do secretário Fernando Passaro, que se encontra em viagem, mas estamos aqui para prestar todos os esclarecimentos, responder a todas as perguntas, para que, de fato, esse debate possa acontecer da forma mais ampla, pública e legítima nessa casa, que é a Casa do Povo. Deputado Guilherme da Cunha, gostaria de iniciar as minhas palavras trazendo um pouco da motivação da atividade de desestatização, como nós falamos dentro do Estado, a privatização, os desinvestimentos, como o senhor colocou de forma muito correta no início, como o secretário Luiz Cláudio também colocou, em alguns momentos a atividade de desestatização ou privatização, ela se justifica muito pelo entendimento técnico que esse governo tem de que alguns serviços públicos podem ser melhor executados na mão dos privados. Nós temos índices baixíssimos, por exemplo, de cobertura de saneamento ainda no Estado e um marco legal do saneamento que nos coloca objetivos muito fortes e grandes de ampliação e universalização do saneamento até o ano de 2033. E nós vemos hoje, por exemplo, que uma empresa estatal, de controle estatal, da maneira como tem avançado, não consegue realizar os investimentos a tempo e a contento. E, nesse sentido, poderia dar inúmeros exemplos aqui de como nós entendemos, de fato, que a passada da empresa privada para a empresa estatal para as mãos privadas poderia, de fato, trazer melhoria no serviço público para o nosso cidadão. Então, nesse sentido, deputado, eu acho que é sempre importante frisar o interesse do senhor governador em, de fato, permitir um serviço público adequado para o cidadão. E aí a receita advinda e decorrente dessas vendas, ela se torna um objetivo secundário. Mas em outras empresas, deputado, como a Codemig, de fato não presta um serviço público essencial. O que nós vemos é que, de fato, a receita da empresa, como o secretário Luiz Cláudio colocou, ela pode vir, de fato, a agregar um equilíbrio de caixa para o Estado. E aí eu já entro numa pergunta que o senhor colocou, já respondendo, e depois eu passo, de fato, a palavra para o presidente da Codemig, Codemig, Tiago Toscano, para que ele possa trazer outros esclarecimentos técnicos, que seria, qual a atividade desenvolvida pela Codemig? A Codemig, ela presta um serviço de mineração. Na verdade, ela é dona de um direito minerário. Mas, para além disso, a Codemig se encontra hoje em uma estrutura em que ela é parte do Estado e parte da Codemig, outra estatal. Essa estatal, sim, por sua vez, ela consome parte dos recursos oriundos dos direitos, dos royalties do nióbio. E essa é uma grande preocupação, porque esses recursos, deputados, poderiam estar sendo destinados também ao Tesouro Estadual, ajudando a pagar o serviço da dívida, ajudando a realizar investimentos em hospitais regionais, escolas ou quaisquer outros serviços públicos essenciais. Mas, não, eles estão sendo consumidos dentro da própria Codemig, com outros investimentos que nem sempre são vantajosos ou rentáveis para o Estado, e nem sempre demonstram interesse público para o qual deveriam se prestar. Então, nesse sentido, deputado, é muito importante que, para além da Codemig, a gente observe também o desinvestimento necessário na Codemig e em outras empresas estatais, que, ao deixar de existir ou ao deixar de realizar as despesas que realizam, poderiam, primeiro, reforçar o caixa do Estado, sem prejuízo ao cumprimento daquelas funções públicas constitucionais ou não, para o qual o Estado se pretende. E aí, nesse sentido, reforço mais uma vez, como o senhor colocou no começo, que foi recebido um ofício do Ministério Público de Contas, com as recomendações, que toda atividade de desestatização e privatização, deputado, ela será, com certeza, prescindida de amplo debate na Assembleia, onde é o local adequado, de amplo debate com os órgãos de controle internos e externos ao Estado, Tribunal de Contas, Ministério Público, para que, de fato, ele ocorra com correição, dentro da legalidade, observando todos os dispositivos legais. E aí, enfim, nós temos casos e casos. Nós temos casos como a Codemig, no qual já tramita um projeto de lei, no qual o Estado solicita autorização a essa casa legislativa para privatização ou qualquer outra forma de desestatização da empresa. Existem outros casos também, deputado, no qual o desinvestimento de participações de empresas que o Estado detém, minoritários, sem nenhum direito de controle, não deva ser prescindido de autorização legislativa. O que não quer dizer que não observará todo o disposto no regramento legal, na Constituição, na lei das estatais, para que o desinvestimento ocorra de forma transparente, com publicidade, mediante uma concorrência adequada, e também que não possa acontecer, como nesse caso, uma audiência para debater a finalidade, eventualmente a destinação dos recursos, claro, tudo sendo observado os dispostos na lei, deputado. Então, eu acho importante também a gente trazer que o Estado sempre trará à Assembleia aqueles casos que devam ser prescindidos de autorização legislativa, mas também pode trazer para amplo debate aqueles casos que não. E, ainda assim, o Estado está observando todo o disposto legal para que tudo ocorra da forma mais transparente e pública possível. E aí, nesse sentido, eu já aproveito também para trazer uma resposta à outra pergunta que o senhor colocou, e eu acho que a gente terá aqui uma manhã muito produtiva, e espero que nos tragam outras perguntas, sobre a antecipação dos direitos creditórios, para o qual o Estado já detém uma autorização. Nós entendemos, deputado, dentro da sede, que conduz à atividade de desestatização, que nós temos duas vias para a Codemig. Uma via é a já autorizada por essa Casa Legislativa, que é a antecipação de parte dos direitos creditórios da empresa, e outra via, que é a que também tramita uma solicitação de autorização, que é a autorização para alienação completa do ativo ou qualquer outra forma de desestatização. Hoje, o Estado considera as duas vias como vias paralelas e alternativas. Mas, em certo momento, caso essa Assembleia Legislativa entenda a importância da alienação completa também, e caso os estudos que vêm sendo desenvolvidos apontem para a maior vantajosidade, as vias vão se tornar, de certa forma, concorrentes e competitivas, e o Estado fará opção por uma delas. E é óbvio que o Estado fará opção pela via que se demonstre mais vantajosa para o cidadão, pela via que se demonstre com um resultado mais justo, mais correto para o cidadão mineiro, que, ao fim do dia, é o dono daquele ativo em poder do Estado hoje. Então, sim, temos duas vias, uma com autorização legislativa, outra pela qual nós solicitamos e esperamos obter autorização legislativa. Já trago aqui um pedido de sensibilidade de todos os deputados. É um pedido, é um projeto de lei importante para o Estado, como o secretário Luiz Cláudio trouxe, que pode trazer equilíbrio às contas, que pode trazer a possibilidade que o Estado volte a investir nos seus serviços públicos, em infraestrutura, rodovias que podem, de fato, aumentar a capacidade de transporte de mercadorias do Estado. Infraestrutura é superimportante para nós, no desenvolvimento econômico, para que a gente torne regiões tão carentes do Estado atrativas para o desenvolvimento. A gente precisa de equilíbrio econômico e financeiro para isso. E, nesse sentido, deputado, as duas vias correm em paralelo, estão sendo feitos estudos técnicos para que, ao fim do dia, a gente demonstre qual a via mais viável economicamente. Claro que essa via será apresentada aos senhores deputados, seja nessa comissão extraordinária, seja em qualquer outro fórum que seja adequado e para o qual nós sejamos convidados, para que os senhores participem também dessa decisão e dessa construção tão importante. E, no mais, é isso. Me deixo aqui à disposição. Acho importante que a gente possa debater sobre o Codemig, o Codenj, e também sobre todos os outros projetos de desinvestimento, desestatização em curso na Secretaria hoje. Muito obrigado, secretário, pelas informações aqui trazidas. Eu quero registrar a presença do deputado Bartô, sempre presente, aliás, nas reuniões dessa comissão. É um tema que, certamente, é muito caro a ele e no qual ele dedica bastante tempo de sua atenção e trabalho. Meus cumprimentos, deputado. Gostaria de saber se o senhor deseja fazer uso da palavra... Bem, prossigamos, então, com os nossos convidados. Passo agora a palavra ao Tiago Coelho Toscano, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a quem quero cumprimentar também pelo excelente trabalho feito no INDI e em toda a gestão do governo Zema. Tem sido admirável e trazendo excelentes dividendos para Minas Gerais. Parabéns. Muito obrigado, deputado. Pelas palavras, bom dia a todos. Demais deputados, deputado Bartô, deputado Mauro Tramonte. E também cumprimentar aqui, gostaria, o secretário Guilherme, secretário Luiz Cláudio, que desde a época do INDI são grandes parceiros do desenvolvimento econômico do INDI e da própria Codente. e agradecer, deputado, pela oportunidade de estar aqui, não apenas para esclarecer as dúvidas que o senhor mencionou, mas também colocar a luz sobre outros assuntos que muitas vezes as pessoas entendem equivocadamente, com relação ao nióbio, com relação ao valor da mina, que o senhor mencionou. Então, eu gostaria de, na verdade, ratificar as suas palavras e dizer que, na verdade, acaba sendo muito mais grave, a Codemig e a Codenja acabam fazendo muito mais coisa do que as pessoas veem. A gente conversa, às vezes, olha, não sabia que a Codemig era dona do Expo Minas, do grande hotel do Jarachá, atuando aí no setor público, como o secretário Guilherme bem falou, em serviços que não são essenciais. Então, eu gostaria, antes de esclarecer alguns pontos também, se puder fazer a gentileza de colocar a apresentação em tela, contar um pouquinho da história, resgatar um pouquinho da história, para que fique claro a todos aqui, o que é a Codemig, o que é a Codemig, e o que é o Nióbio, e o Codemig costumo dizer, deputado, que é quase que um governo paralelo, e vocês vão poder ter a oportunidade de entender isso a partir de agora. No slide seguinte, se você puder passar por gentileza, que traz um pouco do histórico, de como que esse ativo, o Nióbio, veio parar dentro do Estado. Muitas pessoas não sabem. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, houve aí uma corrida pelo descobrimento, ou atrás do descobrimento de jagidas de Nióbio, perdão, de urânio, e acabou se descobrindo, não o Nióbio, mas uma coisa que é o que a gente tem de fato, nós não temos Nióbio, acreditem se quiser, nós temos pirocloro, minério de pirocloro. Isso foi descoberto lá em 1947, em Araxá. O Estado de Minas Gerais, em 1951, obteve, então, a concessão de lavra, de apatita e outros minerais associados àquela ocorrência geológica. Em 1955, já com uma empresa pública, a Fertiza, fertilizantes, o Estado, via Fertiza, fez uma parceria com a DEMA, que era a empresa que detinha os outros direitos minerários, DEMA, que depois veio a ser comprada, ali em 1964, pela CBMM, e elas fizeram uma parceria em 1955 para que pudesse se construir uma rota tecnológica para aquele concentrado de Nióbio que está ali encapsulado dentro do pirocloro. E, como de costume, o Estado não cumpriu com os requisitos, o que havia sido combinado, justamente porque não é um serviço público, ali era privado. E aí, essas condições vieram a ser alteradas até que, em 1972, ali, na verdade, já a Fertiza chamando CAMIG, veio a celebrar o acordo que hoje está vigente e tem vigência até 2032, do que se conhece ali de CBMM e CAMIG para a exploração e desenvolvimento da rota tecnológica daquele minério de pirocloro, para que se pudesse desenvolver uma rota para o Nióbio. E aí a CBMM assumiu essa competência, haja vista que, no passado, o Estado não tinha cumprido com a sua obrigação. E é interessante notar que, ali em 1972, deputado, não havia aplicação do Nióbio no mercado. E a CBMM é que foi desenvolver essa aplicação do Nióbio no mercado. e desenvolveu o próprio mercado, explicando e fazendo roadshows pelo mundo inteiro, falando sobre o Nióbio, incentivando as empresas de ideologias a que usasse o Nióbio, porque, senão, não tinha o que fazer com a mina. Hoje, para que se tenha ideia, ela logrou tanto êxito que ela tem 40 escritórios no mundo inteiro, com estoques de Nióbio na porta dos seus maiores clientes. Então, eu costumo dizer que a CBMM não é só uma companhia de mineração e mitologia, mas é uma empresa de logística que consegue entregar o Nióbio nas especificações do cliente. Esse Nióbio é aplicado majoritariamente, na verdade, a liga ferro-Nióbio, é aplicado no aço e melhora as qualidades do aço. Para você ter uma ideia, deputado, se aplica cerca de 200 a 300 gramas de Nióbio em cada tonelada de aço para melhorar as qualidades. E foi isso que a CBMM desenvolveu, porque o Estado não tinha desenvolvido no passado. E é isso que a CBMM faz. No slide seguinte, eu trago um pouco do que é esse arranjo societário, para que as pessoas tenham claro como é que funciona. A Codemig tem uma mina, e um pouco mais à frente, eu vou mostrar a foto aérea, a Codemig tem uma mina com direito minerário, do pirocloro, minério de pirocloro. E a CBMM tem outro. O que elas combinaram de fazer? Constituíram a Comipa, um conjunto com gestão compartilhada, a companhia do minério do pirocloro de Araxá. Essa Comipa é quem faz a mineração. Ela que vai a campo, vai ficar claro na foto seguinte, ela que vai na mina com as escavadeiras e coloca, cava o minério, de acordo com o que o senhor mencionou, com o plano de lava que é determinado pela Comipa e pela CBMM, que indica o diretor de operações, nós com a Codemig indicamos o diretor-presidente, a Comipa faz a mineração, quer dizer, tira o minério da terra e entrega esse minério bruto, faz a venda desse minério bruto para a CBMM, pelo seu valor de custo da operação, mais 5%. Esse minério, então, a CBMM processa, ele passa, deputado, por 160 etapas antes de virar a liga ferro-nióbico que de fato tem aplicação. As pessoas confundem achando que o minério tira ali numa peneirinha e separa. São 160 processos físicos, químicos, até chegar em uma aplicação mercadológica do nióbico. Para se chegar em 99%, existem três fornos no mundo inteiro com feixes de elétrico que transformam o nióbico em 99,9% de pureza para se aplicar em aceleradores de partícula, equipamentos de ressonância magnética. Quem faz isso é a CBMM, não somos nós, a gente só entrega o minério bruto na porta para ele. A CBMM, então, comercializa esse minério no mercado e essa operação apura um resultado. E 25% desse lucro apurado, a CBMM paga para a Codemig em uma sociedade de conta de participação e esse é o dinheiro que desde então vem entrando na Codemig. A Codemig, de fato, veio a se chamar Codemig em 2003. Ao longo do tempo, ela foi agrupando várias outras companhias. Ela agrupou a Companhia dos Distritos Industriais, a Hidroagos, a Codeurbi, e por isso ela virou, eu digo assim, esse estado paralelo, esse monstrengo, com várias coisas lá dentro. Em 2003, direitos de águas minerais. Então, eu costumo dizer, vou te passar o slide, por gentileza, que a gente pode dividir a Codemig em três grandes empresas. A Codemig é uma empresa de ativos imobiliários. Pode passar o slide, por gentileza? Aqui, só antes de fazer isso, aqui é interessante, muita gente não conhece, mas ali em preto e branco, ali é uma foto da Liga, Ferro Niób, que é comercializada. Agora, à esquerda, é o mais interessante, ali é uma foto microscópica de um grão do minério, lá da mina, da nossa mina, da mina da CBMM. Em branco, a gente tem o fosfato, em preto, a hematita do minério de ferro, e em dourado, o nióbio, digo, não o nióbio, o pirocloro. É aquilo ali que a gente tem, e que não tem aplicação nenhuma do mercado. Não existe nem mercado para aquilo que a gente quer. Se a gente quiser pegar a terra que está lá na mina em vender, ninguém quer comprar, porque não tem o que fazer com isso. Isso aí só vai ter valor quando se transformar ali no preto e branco, na Liga, Ferro Nióbio. E quem faz isso é a CBMM. Não somos nós. A gente não sabe fazer isso. São anos de tecnologia. E ainda que soubesse fazer, a gente não tem logística para distribuição para o mercado inteiro. Então, a parceria com a CBMM é de extrema relevância. Esse dinheiro que entra para o Estado em Luxo, só entra porque a CBMM conseguiu desenvolver tudo isso. Então, é preciso deixar isso claro, porque muitas vezes a gente ouve, inclusive, jornalistas, que acabam trazendo uma desinformação, dizendo que estão roubando o nosso nióbio. Nós não temos nióbio, nós temos pirocloro, e o nióbio está encapsulado dentro daquele amarelinho ali da tela. A gente só consegue chegar no nióbio por causa da CBMM. Se não fosse a CBMM, a gente não tinha essa receita. Mas eu costumo dizer, voltando, que são três empresas dentro de uma. É uma empresa de ativos imobiliários, porque nós somos donos de distritos industriais, distrito de Sete Lagoas, de Uberaba, de Montes Claros, Governador Valadares, nós estamos municipalizando agora. Temos outros ativos, como o Grande Hotel de Araxá, mencionei, Minas Centros, Expominas de Araxá. E aí vejo o absurdo, Expominas, perdão, deputado, claro. Me desculpe por interromper, mas só para esclarecer, a Codemig é proprietária desses ativos ou a Codeng é proprietária? Vou chegar lá na frente, eu te explico. Até 2018 era a Codemig, até 2018. Lá em 2018, já com a situação fiscal que até o secretário Luiz Cláudio apresentou, o Estado, no governo anterior, quis vender a Codemig. Quer dizer, eu estou contando essa história dos ativos para dizer que esses ativos não têm valor, a maior parte deles dão prejuízo. O de São João del Rey, por exemplo, nós recebemos em doação em terreno em 2012, com o compromisso na doação de fazer a obra em quatro anos, gastamos 90 milhões, não fizemos a obra, precisava gastar mais 40, mas já perdemos, porque não cumprimos o termo de doação, tem uma ação civil pública que estamos devolvendo, perdemos 100 milhões de reais no Expo Minas de São João del Rey. Então, por isso, corroborando o que o senhor disse, acho que a gente não tem que ser dono desses ativos, porque o mercado privado gerencia melhor do que nós. E aí, a Codengia foi criada justamente porque, além desses ativos imobiliários, nós temos participações societárias, somos donos da Elibras, somos donos da IAS, somos donos de alguns fundos de participação societária e empresas que, inclusive, entraram em falência, nós investimos e as empresas faliram, quer dizer, perdemos os recursos investidos, e somos donos de direitos minerários, somos donos de direitos minerários, por exemplo, de calcário, que é explorado pela CSN, somos donos de direitos minerários de fosfato, explorado pela fosfértil, argilha refratária pela RH magnezita, e do nióbio, explorado pela CBMM em conjunto com a Comipa. Em 2018, então, o Estado vê naquela... Ninguém quer comprar a Codemic por causa disso. Na hora que você olha, quem quer comprar uma empresa de ativo minerário não quer levar a participação societária. Quem quer comprar a participação societária não quer levar um imóvel. Então, o que o governo fez em 2018, criou, fez uma cisão, sem lei autorizativa, uma cisão da Codengi e da Codemig, criou a Codengi e deixou a Codemig de baixo. Tudo foi para a Codengi. As pessoas, os ativos, menos o nióbio. O nióbio ficou dentro da Codemig. E aí, como o senhor falou, a Codemigi hoje é uma casca, que só fica esperando... Aliás, não tem funcionário. O diretor-presidente, eu sou presidente das duas companhias, os diretores são os mesmos diretores, mas a companhia é uma casca. O senhor falou até que as pessoas ficam paradas, a gente não fica nem parada, porque não tem nem pessoas lá dentro. O dinheiro cai lá dentro e ele distribui. Tão simples quanto isso. Para quê? Para isolar a Codemig e aí sim fazer o IPO dela. Para quem fala, aí ali tem valor. Essa operação não foi para frente, mas as empresas, elas continuaram segmentadas e isso é o que a gente tem hoje. O grande problema disso tudo é que quando você separa, e acho que está no slide seguinte, quando você separa os dois, o secretário Guilherme, aqui só uma foto para as pessoas entenderem, a foto aérea ali, em vermelho ali, no quadrilátero vermelho, o nosso direito minerário com a nossa fazenda e em azul o da CBMM. Quer dizer, temos ali um monte de terra, como eu mencionei. A Comipa tira essa terra aí tira esse minério aí da terra e entrega para a CBMM lá no cantinho esquerdo, depois do que parece ser uma rodovia ali, estão as instalações industriais da CBMM onde esse pirocloro é processado e aí sim se chega em uma aplicação mercadológica que de fato tem valor. Significa dizer que se a gente acabar com a parceria com a CBMM nós temos um pedaço de terra que não vale nada. E no slide seguinte eu trago então exatamente essa divisão, quer dizer, participações societárias, ativos imobiliários, direitos minerários e por fim um retrato do nosso balanço que está disponível no site mas ninguém faz essa conta. O grande problema da Codenji e Codemig é que se você tirar a receita do nióbio que a Codenji tem, ela tem uma parte e o Estado tem outra, a Codenji é uma empresa que dá um prejuízo de 200 milhões de reais por ano. 200 milhões de reais que em última instância estariam indo para o caixa do Tesouro ajudar a compor ou a reduzir aquele déficit que o secretário Luiz Cláudio falou. Quer dizer, ninguém vê isso. Por quê? Porque como o dinheiro do nióbio entra está tudo muito bom. Lá sobra dinheiro. Mas ninguém vê que tem 200 milhões de reais indo embora. E é sobre isso que o secretário Guilherme estava dizendo e chama a atenção porque além da questão da Codemig e da importância que já foi colocada aqui de a gente fazer ou caminhar com a privatização do nióbio, nós precisamos reorganizar a Codenji para que ela não tenha esse prejuízo. Porque por dois, independente de privatização. Porque se não houver, ainda que não houvesse privatização, eu pergunto, faz sentido? A gente tem uma companhia que sem o nióbio dá um prejuízo de 200 milhões de reais? E aí eu digo, o Parque das Águas de Canxambu tem uma relevância enorme, principalmente para o turismo e para a região, mas dá 4 milhões de prejuízo. O Centro Cultural Itamar Franco, onde fica a sede da Orquestra Filarmônica, tem uma importância para a cultura, mas dá 12 milhões de prejuízo. Nós queremos pagar essa conta e são ativos que você consegue manter e explorar ele comercialmente. Só que não se faz isso. Por que não se faz? Porque como a gente tem dinheiro, qual a importância disso? No final, a empresa dá lucro, ninguém olha para a empresa sem o nióbio. Então, existe Codeng e Codemig aí dentro desse plano, que é uma coisa que é independente de privatização. A gente precisa reorganizar a Codeng. E a Codemig em função das questões que já foram colocadas aqui pelo secretário. Era um pouco do que eu queria trazer e aberto para qualquer tipo de pergunta sem filtros. Muito obrigado, Sr. Thiago. eu quero aqui reparar uma uma gafe minha, eu não cumprimentei. A senhora Maria Isabel de Araújo Vale Corrêa, assessora de comunicação da Codemig, que nos acompanha aqui também. Peço desculpas e fica registrada a presença. Eu quero perguntar aqui ao deputado Mauro Tramonte, que nos acompanha, se diante das apresentações realizadas ele deseja ainda fazer uso da palavra ou algum questionamento. Da mesma forma, também, agradecer a presença do deputado Bartô, que está sempre conosco aqui nos trabalhos da Comissão de Privatizações e que é um grande defensor desta pauta. Mas, questão do deputado Mauro Tramonte, se gostaria de fazer uso da palavra nesse momento ou se podemos prosseguir. Bem, prosseguiremos e farei uso da palavra eu mesmo. Então, vou tomar a liberdade aqui de fazer mais alguns questionamentos. Comecei fazendo perguntas, vou continuar fazendo perguntas, porque o tema é da mais alta relevância e as informações trazidas foram muito valiosas. Especificamente, o secretário Luiz Cláudio, eu acho que saltou aos olhos o aumento da arrecadação ao longo dessa gestão, o Romeu Zema. Todavia, esse aumento de impostos, é um governo que não mexeu a alíquota de imposto nenhum, não subiu a alíquota de imposto nenhum. E aí, gostaria de saber se este aumento de arrecadação ele é decorrente, eventualmente, de ações de cobrança de passivos, de dívidas antigas, e aí é uma questão pontual que se esgota, ou é uma melhoria nos procedimentos de fiscalização e de atração de investimentos e formalização dentro do Estado de Minas Gerais. Ou seja, é algo sustentável, esse aumento é sustentável, ele é um pico que está acontecendo, porque o Estado conseguiu cobrar um grande devedor ou alguma coisa parecida com isso. E um outro ponto que me chamou a atenção foi em relação ao serviço da dívida, que a gente viu ali cerca de 10 bilhões por ano, como o Estado não está efetuando o pagamento, a gente ainda incorre em outros 2 bilhões aproximadamente, entre multas e encargos. E de que maneira que a gente, qual que é a estimativa da Secretaria da Fazenda, se é que já possui essa estimativa, não sei se é possível tê-la, mas em quanto que reduziria o serviço da dívida se utilizássemos integralmente o valor de uma alienação da Codemig, de uma venda da Codemig para abatimento da dívida, enquanto que reduziria o serviço, o que isso significaria para Minas Gerais. Se tem esses números, eu compreendo se não houver, porque afinal de contas a gente não sabe qual seria o valor da venda, mas se há alguma estimativa nesse sentido. Obrigado, deputado. Sobre a questão da sustentabilidade da receita tributária que existe hoje, ela é sim sustentável e ela se baseia na boa gestão tributária que existe no Estado de Minas Gerais e, obviamente, no grande resultado de atração de investimento. O Estado de Minas, eu recebo a toda hora investidores, ele tem uma característica de segurança jurídica tributária, coisa rara em outros estados e no Brasil. Nós procuramos trazer uma certeza para o investidor de como será o comportamento tributário em relação ao seu investimento, à sua empresa. Isso faz toda a diferença na atração. O Brasil hoje, para dar um número para o senhor, ele tem hoje de passivo tributário judicial algo da ordem de 1,5 trilhões de reais. Não existe país do mundo que tenha um passivo tributário. tributário. A média da OCDE é da ordem de 0,5 do PIB. Nós temos um PIB de passivo judicial tributário. É assim, é muito complicado a nossa situação tributária e isso é uma questão nacional, por isso que Minas defende a reforma tributária ampla, em que toda a base de consumo seja tributada através de um IVA e isso, sim, vai destravar o crescimento econômico no país. Enquanto isso não acontece, nós procuramos navegar dentro do que pode ser feito em termos de segurança jurídica dentro do nosso sistema que está quebrado e se chama ICMS. Então, hoje, essa é o que permite Minas atrair de uma maneira tão impressionante em investimentos. Sobre a questão do impacto que teria uma venda de um ativo para o serviço da dívida, ou seja, eu amortizar um pedaço da nossa dívida, a gente está falando de um estoque de dívida de cento e tantos bilhões de reais, 160 bilhões de reais em algum momento. É complexo a gente fazer uma amortização e ela ter um impacto perceptível no nosso fluxo de pagamentos. O que existe hoje na legislação brasileira é o regime de recuperação fiscal, que aí sim você permite um equacionamento da dívida com a União. É o que existe na legislação. Fora isso, é o pagamento regular da dívida que se encontra, que é um problema, é um fluxo bem difícil de equacionar. Por isso que o Estado defende, efetivamente, um equacionamento, uma programação, isso a gente faz na nossa vida, porque o Estado seria diferente. É planejar o futuro de pagamentos e quitação das dívidas para que a gente alcance características para poder retornar o investimento no Estado. Muito obrigado, secretário. Vou prosseguir aqui com os questionamentos, aproveitando que hoje nosso tempo está fluindo mais tranquilo, a audiência está correndo rápido. e aí aproveito para questionar ao secretário Guilherme de uma parte específica da fala sobre a incapacidade de realização de investimentos pelo Estado em áreas essenciais. Bem, se não, hoje as estatais são basicamente sob a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente tem uma quantitativa, uma estimativa de qual seria o montante necessário de investimentos para a CEMIG, para a COPASA, para a GASMIG, por exemplo, poderem atender toda a demanda corrente, ou seja, para que a gente universalize o saneamento, quanto que a COPASA teria que investir, para que a gente garanta a segurança hídrica, de abastecimento de água para as populações, para que a CEMIG faça as conexões com todas as usinas fotovoltaicas, eólicas e de biomassa que estão se espalhando pelo Estado, muitas vezes não conseguem conexão, e também levar essa energia aos empreendimentos, que hoje vários deles estão funcionando na base geradora diesel, o que encarece sobre a maneira a produção, gera um impacto terrível para o meio ambiente, muitas vezes faz com que os planos sejam adiados e os empregos não sejam gerados. Várias questões dessa natureza, sem entrar no detalhamento de cada um, também a gente não, acho que a gente vai ter oportunidade futuramente em outras audiências dessa comissão discutir esses detalhamentos empresa por empresa, mas a gente tem pelo menos uma estimativa de quanto o Estado precisa investir hoje através dessas estatais para cobrir a demanda já existente de infraestrutura e de serviços, e se há essa disponibilidade de caixa, se a gente consegue fazer via Estado mesmo esse investimento ou se seria necessário para atender a demanda da população a gente atrair outras formas de investimento. Deputado Guilherme, na verdade é uma pergunta excelente porque ela traduz de fato uma das maiores motivações pelo qual o nosso governador Romeu Zema defende tanto a desestatização e a saída do Estado de alguns investimentos. Por exemplo, o novo marco do saneamento traz alguns objetivos muito claros de universalização de abastecimento e saneamento, esgotamento sanitário para o ano de 2033. Estima-se que na área de concessão da Copasa, pouco mais de 500, 600 municípios, seriam necessários na ordem de 27 bilhões de reais em investimento para a universalização, para que sejam alcançados os objetivos do marco do saneamento. claro que a Copasa com a situação atual não tem condição de realizar esse investimento, por mais que a Copasa tenha uma boa gestão, por mais que a Copasa tenha capacidade de se alavancar no mercado, de se endividar, de atrair investimento, 27 bilhões de reais para alcançar esse objetivo, é muito investimento, deputado. E o marco do saneamento coloca isso como obrigação. Então, nós temos claramente um objetivo da forma como a empresa está hoje inalcançável. O que nós precisamos fazer é trazer a iniciativa privada para que a iniciativa privada, de fato, com fôlego financeiro, possa realizar esses investimentos. Porque uma vez os investimentos realizados, a iniciativa privada vai oferecer seus resultados, seu lucro, a partir daqueles investimentos ali feitos. E nesse sentido, nós temos aqui também, deputado, o projeto de lei que estabelece os blocos do saneamento também em atendimento ao preceito do marco do saneamento que vem contribuir com esse quebra-cabeça que é, de fato, alcançar a universalização do saneamento. Então, quando nós falamos bloco de saneamento, quando nós falamos privatização da Copasa, desinvestimento da Copasa, no fundo, nós temos que mirar em 2033 que é o alcance da universalização. É um volume de investimentos muito grande, deputado. Quando a gente fala de CEMIG, aí eu trago aqui o que foi colocado e já foi apresentado pelo governador e pelo presidente Reinaldo, que é um plano recorde e um plano muito audacioso de investimento de 22,5 bilhões de reais em cinco anos. Foi o plano de investimento aprovado dentro da CEMIG. Agora, deputado, com os resultados da CEMIG, com toda a capacidade de endividamento da empresa, esse plano não vai ser execuível se a gente de fato não permitir que a empresa possa desinvestir algumas investidas que ela tem, muitas das vezes ativos fora do Estado que não geram retorno algum para o cidadão mineiro, para que ela possa, então, pegar esses 22 bilhões que estão distribuídos dentro do seu plano de investimento para os próximos cinco anos em ativos de distribuição, transmissão e geração dentro do Estado de Minas Gerais e, então, dar retorno para o Estado. Nesse sentido, é muito importante que a sociedade, que os parlamentares, que os órgãos de controle entendam que o processo de desinvestimento de alguns ativos da CEMIG, eles geram a previsão de caixa necessária para cumprimento desse plano. E aí, a gente vai alcançar o Minas trifásico, que é poder levar a ligação trifásica para todos os rincões de Minas Gerais. A ligação trifásica é aquela ligação de energia elétrica que dá garantia de fornecimento de qualidade para o pequeno empreendedor, para o produtor rural no interior de Minas Gerais, para que a empresa possa se instalar no norte, nordeste, Jequitinhonha, leste do Estado, áreas que, via de regra, são desinteressantes por diversos motivos, mas um deles, porque a qualidade da energia é ruim. Então, para que a CEMIG cumpra esse plano de investimento, um plano de investimento extremamente audacioso, deputado, é muito importante que a gente consiga avançar com o desinvestimento de outras empresas, semelhante ao que aconteceu com a Light, algumas outras empresas que, gerando ou não lucro, nesse momento, elas prestam serviço a cidadãos que não são mineiros. Então, é sair desses ativos de forma justa, de forma competitiva, de forma vantajosa, e reinvestir no mineiro. Então, quando a gente fala de CEMIG, deputado, o cenário é esse, é um plano de investimento audacioso, que, se cumprido nesse prazo, com certeza vai melhorar a vida do empreendedor mineiro e do cidadão mineiro. E falar da CEMIG, é algo, enfim, ainda mais difícil e audacioso. A CEMIG é uma concessão de pouco mais de 20 anos, com um ramal grande para o Vale do Aço e alguns outros ramais pequenos na região central, na região sul de Minas, mas que detém toda a concessão no Estado de Minas. Então, todo o Estado de Minas está concedido a GASMIG, a exploração da distribuição de gás, artigo 25 da Constituição do Estado, tem que ser executada pelo Estado ou mediante concessão da Constituição Federal. Está concedida a GASMIG, o Norte do Estado, o Triângulo do Estado, o Jequitinhonha, a GASMIG não tem capacidade de chegar nesses locais. E o Triângulo Mineiro é um local que clama, o Centro-Oeste é um local que clama pelo gás, há muitos anos. Então, nós precisamos atrair capital privado para a empresa para que ela possa fazer. Vou dar uma estimativa antiga, esses valores podem estar desatualizados, mas chegar com um ramal. De onde a rede da GASMIG está hoje? No Triângulo Mineiro, seria investimento da ordem de 2 bilhões de reais. Imagina chegar em Montes Claros, chegar no Jequitinhonha. E o gás, nós temos aí a lei do gás trazendo muito mais forte esse conceito. o gás é um energético de transição e um energético que vai trazer competitividade para a indústria. A nossa indústria, ao substituir energéticos tradicionais como óleo, lenha, ela, de fato, ela traz competitividade nos seus custos, competitividade nacional e internacional. Então, o desafio do gás, a gente não pode perder esse bonde. A lei do gás está trazendo preceitos que vão mudar o panorama de competitividade da indústria brasileira. E Minas Gerais não pode ficar fora disso. E se a Gasmig não conseguir chegar até o Centro-Oeste, até o Triângulo, até o Norte, com gás, as empresas que estão nesse local perdem o bonde da competitividade e novas empresas não se instalarão porque elas preferirão se instalar em locais onde elas possam ter acesso a um gás competitivo, deputado. Então, assim, o desafio é enorme de investimentos. Nós temos um Estado muito grande, um Estado com 853 municípios de dimensões nacionais em muitos dos casos e empresas que, ainda que sob boa gestão e sob boas práticas de mercado, são incapazes de realizar investimentos que a gente precisa. Muito obrigado, Guilherme, pelas explicações. É um valor realmente assustador. No somatório aqui, eu vi que passou de 50 bilhões de reais. nem com outro acordo da Vale tem jeito. Mas, prosseguindo, eu passo também, dirijo algumas perguntas ao Dr. Tiago Toscano, especialmente em relação ao valuation da Codemic, ou seja, quanto ela vale ou por quanto a gente estaria disposto a negociá-la. Eu sei que essa informação não se deve falar porque é comunicação de fato relevante para o mercado, coisa assim, pode dar zebra no processo de venda se a gente ficar falando isso aqui. Mas só para eu entender, como que se faz esse valuation, como que se faz essa apuração do valor e em quanto tempo a gente consegue fazer isso? Só para a gente ter um horizonte, ou seja, se hoje for autorizado, em quanto tempo a gente consegue realizar a operação? e o que são os fatores levados em consideração para isso? Até porque a gente viveu no passado alguns questionamentos por parte do Tribunal de Contas do Estado, mais especificamente por parte do Ministério Público de Contas do Estado, tentando basicamente dizer que a conta, a valoração do bem não estava correta. Como que é feito? O que é levado em consideração e quanto tempo que isso leva para ser feito? E ainda, em relação à Codem, é um outro questionamento muito recorrente aqui na Assembleia, quando a gente fala de privatização da Codemig, é o que vai acontecer com a Codem, porque a sua apresentação deixou muito claro. Hoje a Codem, em que pese ter vários ativos, são vários ativos deficitários e ela tem 200 milhões de rombo que precisa ser coberto a cada ano pelo valor que recebe da Codemig da exploração do Nióbio. Então, há um plano para o que acontecerá com a Codemig caso perca essa receita do Nióbio, caso essa exploração do Nióbio não entre mais ali para maquiar ou tapar a vista desse rombo gigantesco que o restante da companhia gera? Perfeito, deputado. Eu vou responder de trás para frente, até porque cochichava sobre isso com o secretário de Fazenda, perguntando se ele ficou satisfeito com o rombo de 200 milhões que poderia estar indo para ele. Se isso de fato acontecesse, eu não preciso nem perguntar para o secretário, eu tenho certeza que a Fazenda, e vocês viram os números, não tem como bancar os 200 milhões, deveria ser o acionista. Então, a gente precisa, independente, como eu falei, de privatização, discutir essa reorganização da companhia. Do contrário, ela se tornaria algo como uma Coab ou como uma Emater, que são empresas que depois vão bater lá no caixa do tesouro e pedir aporte. Não podemos nos tornar uma empresa como essa. Por outro lado, a Codenji tem várias qualidades muito pouco exploradas e que podem ser utilizadas para poder gerar valor para a companhia e, ao invés de consumir os recursos, na verdade, trazer mais recursos para o Estado. Dando aqui alguns exemplos, o Parque das Águas de Caxambu dá um prejuízo de 4 milhões por ano. O que nós estamos fazendo é um estudo de concessão para passar para um privado. Se o privado não pagar nada para a gente, eu já cobri 4 bilhões de prejuízo. Mas ele pode explorar ainda e pagar uma outorga para a gente e esse dinheiro voltar para dentro do caixa da companhia. E assim, sucessivamente para outros ativos. Mencionei o Centro Cultural Itamar Franco, que dá um prejuízo de 12 milhões. É um espaço gigantesco que pode ser explorado para outros tipos de atividades, para além da orquestra ali dentro da sala Minas Gerais, e que existe interesse no mercado, nós já conversamos, e a gente reduziria não só os 12 milhões, mas poderia também receber uma outorga. E para finalizar, porque senão eu ficaria tarde inteira aqui falando, tem as participações societárias que dão prejuízo. Como falei, é público que uma das empresas investidas, a Ox, entrou em administration na Inglaterra. Quer dizer, nós investimos em uma empresa em inglês, 6 milhões de libras na época, esses terlinhos, cerca de 30 milhões de reais, e a empresa entrou no processo de falência, perdemos dinheiro. Então, na medida que a gente vai tirando essas coisas, a gente vai equacionando a situação da empresa. quer dizer, a gente resolve os ativos e propõe novas linhas de receita. As águas, como o senhor mencionou, Cambuquira e Caxambu, hoje tem um arranjo societário que a empresa concessionou os ativos e deveria partilhar 50% dos lucros, mas tem quatro anos que dá prejuízo. Se eu fizesse a concessão e cobrasse uma outorga sobre a receita, eu já teria dinheiro. Então, é isso que a gente está fazendo lá para colocar a companhia de pé. Não me importa se vai privatizar ou não, porque ali eu sei que a gente consegue colocar a empresa nos eixos. Agora, com relação à evaluation, a Codemig, ela também tem uma vantagem porque ela não está listada em bolsa, então o fato relevante não influencia aqui no caso. Então, a gente pode falar mais abertamente sobre os números. Importante ressaltar, e eu falava aquela história da Mina, é que a gente avalia uma empresa pelo fluxo de caixa que ela consegue gerar. inclusive esse foi a discussão da lei que já tem aprovada aqui. Então, vamos olhar para os números. Em 2019, a Codemig deu um lucro de um pouco mais de 900 milhões de reais. Na pandemia, em 2020, ele caiu um pouco, foi para 734. Esse ano, com a recuperação, os balançantes não estão publicados, porque a auditoria não terminou, mas eu posso adiantar aqui, que nós fechamos o primeiro semestre com um lucro de 840 milhões de reais. Quer dizer, a gente já passou a receita do ano passado. Mas vamos ficar aqui na casa de um bi, mais ou menos, se a gente pegar historicamente, para fechar a conta. Como a empresa vale o fluxo de caixa, hoje, eu só tenho fluxo de caixa até 2032. Em 2033, se a CBMM não quiser fazer parceria, eu não tenho dinheiro. Não tem nem mina para vender, porque ninguém compra uma mina que não produz nióbio, por isso eu quis explicar aquilo. Então, fazendo uma conta de padaria, são 10 anos, a um bi, 200, vamos aí, a gente pode chegar em coisa, com muita sorte, o mercado crescendo em algo em torno de 15 bilhões de reais, mais ou menos. Talvez um pouco menos. Então, dentro desse processo em que a gente discute os estudos de valuation, nós precisamos discutir também a renovação desse contrato. Ele é um contrato, como eu mostrei, de 72, com vigência de 30 anos, quer dizer, em 2003, ele começou a vigorar novamente, ele foi renovado por mais 30 anos, ali no final de 2002, para até 2032. E para que essa empresa tenha mais valor, então, a gente precisa discutir uma, ou uma postergação, ou um novo arranjo societário, para que um investidor, na hora que ele entra e avalie a empresa, ela fala, não, tudo bem, você dá um bi de lucro. Aí ele compra a CBMM, e a CBMM fala assim, olha, eu não quero mais operar só a mina, não, eu vou operar só a mina, porque um dos pontos que a gente não discutiu aqui é, as duas minas, cada mina tem um prazo previsto hoje de 100 anos, quer dizer, elas poderiam ser exploradas por mais 100 anos. Então, a CBMM, hoje, se ela quiser, ela fala assim, eu exploro só a mina. Quer dizer, já não valeu mais nada, né? Então, a empresa hoje tem um risco, o Estado tem um risco, né, de que esse contrato em 2032 pode se acabar e a gente não ter esse dinheiro. Então, para fazer o valuation e continuar, a gente discute a reorganização societária para que a gente tenha um prolongamento do fluxo de caixa. E na medida que a gente prolongar esse fluxo de caixa, a gente aumenta o valor da companhia para a venda. E aí, sim, ela pode valer mais, esse valor pode facilmente, se o mercado continuar aquecido, ele pode facilmente dobrar. É assim que a gente está fazendo, são esses os estudos que a gente está fazendo. E aí, por fim, respondendo, quer dizer, se nós tivéssemos hoje a aprovação legislativa, nós ainda demoraríamos aí cerca de quatro a seis meses para finalizar os estudos e mais alguns três a quatro meses para finalizar essa reorganização societária que se faz necessária. Então, acredito que é possível fazer isso ainda no primeiro semestre do ano que vem se a casa vier aprovar o projeto. Excelente, muito obrigado aos convidados pelas respostas apresentadas, eu me dou por satisfeito aqui com as informações obtidas e indago aos convidados sem dar alguma colocação que desejam fazer, alguma questão que desejam apresentar. Satisfeito, deputado. Ninguém, então, só para finalizar, mais uma vez, salientar a satisfação em recebê-los, em tê-los tanta informação aqui para que a gente possa prosseguir nos debates desse tema tão relevante na Assembleia de Minas. Ressaltar também que o deputado presidente dessa comissão, o coronel Sandro, ele, infelizmente, hoje não pôde comparecer para um compromisso inadiável, mas que ele foi coautor desse requerimento, ele tem conduzido os trabalhos aqui buscando trazer o maior número de opiniões, visões e, principalmente, informações para o prosseguimento dos debates e deixou tudo muito bem preparado aqui para que eu pudesse fazer a condução hoje pelo que eu o agradeço bastante. E, com isso, eu encerro aqui a nossa reunião, cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E...